Hoje é o seu aniversário, a gente vai cantar e vai sofrer. Que Deus te abençoe nesse dia, nós queremos ver você sempre aqui. E eu ando no mar de felicidade, a presença de Deus no seu coração. Não é sonho, isto é realidade, vem, 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 vem. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns, parabéns. Eu marquei seu nome no meu calendário, hoje é o seu aniversário, a gente vai cantar e vai sofrer. Que Deus te abençoe nesse dia, nós queremos ver você sempre assim. Eu ando no mar de felicidade, a presença de Deus no seu coração. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Eu marquei seu nome no meu calendário. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Eu marquei seu nome no meu calendário.